Saudações, brothers! Vamos de Kingdom Hearts 3, RPG que entrou hoje no Game Pass, grande, grande edição né, nunca joguei, estou com a expectativa até alta, joguei um pouco do primeiro Kingdom Hearts lá na época do PS2, joguei umas 4, 6 horas, e aí e aí mais ou menos um ano que foi lançado, pouco mais de um ano e hoje entrando no Game Pass Yakuza deve estar para entrar também Yakuza entra amanhã eu acho e hoje também Wasteland e deve ser adicionado de manhãzinha não estava disponível ainda para baixar e aí 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 Mais uma vez, obrigado, cara Tô doidinho pra jogar o Hot Wheels No Forza Horizon 3 Né, eu também, cara A gente tava Aquele dia também era meia-noite e meia Uma hora, acho que a gente não tava Raciocinando direito Depois que eu fui pensar, né Não, cara, imagine Eu que peço desculpas também Por não ter pensado nisso Mas igual eu falei, já tava tarde Acho que a gente não tava Raciocinando direito Imagens aí dos Kingdom Hearts anteriores É mais fácil, né Mais fácil do que a gente tava pensando Eu não preciso logar Eu vou jogar, cara Eu vou jogar assim Hot Wheels Uma das atualizações que mais mudam, né Que mais muda o game Ah, então, cara É... Tem muito Disney aqui, né É uma mistura aí dos universos Tipo, de Final Fantasy Um dos jogos de RPG da Square Com a Disney No Kingdom Hearts 1 Eu já tinha encontrado o Mickey E o Pato Donald E o Pateta Mas eles eram... A gente não jogava com ele Só com o Sora O Sora Essa figura aí conhecida, né Mesmo quem não jogou Sabe quem que é esse personagem aí Cabelinho meio espetado E RPG de ação, né Não é de turno, não Tipo um hack and slash Assim Então, mas igual eu te falei Eu joguei o primeiro, cara O Kingdom Hearts 1 Eu até falei no início É... Eu tenho pouca... Pouca história com Kingdom Hearts As quatro ou seis primeiras horas Do primeiro Lá na época do PS2 A gente tinha acesso a tudo, né Dava pra jogar tudo Mas aquele jogo que eu dropei sem querer, né Não foi de propósito, não Vocês sabem, né Você começa a jogar uma coisa Aí no outro dia já tem outra Aí você fala Não, depois eu continuo aquele E os dias vão passando Você acaba deixando ele de lado sem querer, né Mas... Foram... Foram boas... Foram boas horas, assim Por mais que foram poucas, né De quatro a seis Eu lembro de... Tava gostando do game E aí, Evandy Não deixou tudo padrão, né Não vamos perder tempo com isso agora, né Legenda, né Importante É, vamos standard Normal Ó, Vandy Escolheu bem, hein Watch Dogs Da Ubisoft Eu ainda quero jogar Tá jogando o primeiro É, o Castle of Illusion, cara Nossa, esse aí E também o do Pato Donald Quack Shot Os melhores jogos de Mega Drive Da Disney E talvez até de plataforma, né Com certeza Tem entre os melhores O Castle of Illusion do Mickey E o Quack Shot do Pato Donald Aumentar um pouco o brilho Sempre é bom, né Questão aí da placa de captura A live sempre fica um pouco mais escura Então tem que aumentar aqui A gente vai ajustando depois também, né Pô, bom, hein, Vandy Um jogo desse aí É Dá pra ficar meses com ele Até, né Eu tenho curiosidade de jogar, cara Eu joguei só o começo Pra testar E você vai me falando aí O que você tá achando Ah lá, você pode ajustar depois Tá bom Ah, é o Quack Shot É o Quack Shot Aquele dos Desentupidores Eu já joguei muito Esses aí, cara Quando a gente fez Aquela live do Retro Box Com os outros jogos de Mega Que não estavam Que não estão naquela coletânea do One Foi tipo um dos primeiros jogos Que eu joguei Castle of Illusion E Quack Shot Ah, entendi Você tá falando de outra aí agora Quack Attack Nos mods de Crash Esse eu não joguei Esse eu não joguei Ah, esse aí é bom também, cara Eu joguei um pouco Preciso pegar ele pra zerar O DuckTales E tem o Castle of Illusion Remastered Também, né Final Fantasy O canto das gaivotas Todo Final Fantasy tem, né Mas tá bom Faz parte Eu gosto É, cara Vamos embarcar nessa aventura aqui, então De mundos fantásticos Valeu, JP Valeu, JP É, a história do Master's favorita I wonder o que eles planejaram Doin com o Kingdom Hearts After Making it appear Quem sabe I don't know I don't know I don't get why Anyone would initiate a war So Following you Following you You can drop the facade Facade? Facade? On that land shall darkness prevail and light expire A prospective Keyblade master should know this If you say so If you say so If you say so If you say so Perhaps But unlike darkness There is more to light than meets the eye You might be surprised Oh, I hope so Valeu aí, brothers Um dos crossovers mais espetaculares, né Disney com Square Deu certo, né Deu certo, né Deu certo, né Then every step forward Will always be a step closer to home Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto